E foi assinada hoje a ordem de serviço que vai dar início às obras de hidragagem do Porto do Rio de Janeiro. O empreendimento faz parte da segunda etapa do Plano Nacional de Hidragagem, lançado em 2012, pelo Programa de Investimento em Logística dos Portos Brasileiros. A obra, que está orçada em 210 milhões de reais, vai permitir que o porto receba embarcações maiores.